Bom pessoal, então agora a gente vai fazer, vai aprender a fazer como fazer a conversão de octal para a base decimal, então da base 8 para a base do decimal, que obviamente é 10. Eu peguei aqui um número, um número qualquer, 347, é um número que poderia estar na base 10, também pode estar na base 8, porque eu não estou usando nem o 8 nem o 9, que são dígitos que não existem no sistema octal, então o número 347 ele poderia estar em qualquer uma das bases, por isso eu coloquei aqui, entre parênteses, dizendo que ele está na base 8, ou seja, ele está em octal e não em decimal. Então para a gente saber quanto ele vale em decimal, a gente vai ter que converter. O método que a gente usa para converter de octal para decimal é o mesmo praticamente que a gente usa para converter de binário para decimal, então aqui a gente tem 347, como ele está na base 8, então significa que eu vou multiplicar o primeiro dígito por 8 a 0, vou multiplicar o segundo dígito por 8 a 1 e vou multiplicar o terceiro dígito por 8 a 2, e assim eu vou pegar os resultados individuais e somando, então 8 a 1 é igual a 1, então 1 vezes 7 vai dar 7, 8 a 1 é igual a 8, então 8 vezes 4 dá 32, e 2, vou colocar aqui o mais, 8 ao quadrado, 64, 64 vezes 3, bom, vamos pegar a calculadora aqui que vai ficar mais fácil, né? Então vamos lá aqui, 64, 4 vezes 3, 192, perfeito. Então agora aqui a gente soma com 192, ok? Bom, o resultado aqui, vamos pegar a calculadora também, para ficar mais fácil aqui, 192 mais 32 mais 7 igual 231 na base 10, 231 na base 10. Então o número 347 em octal equivale ao número 231 na base 10. Vamos conferir então, vamos pegar aqui a nossa calculadora, programador, deixar aqui de lado, e vamos pegar aqui o sistema octal, que é o número de origem, né? O número que eu quero converter, então selecionei octal e coloquei aqui 347, 347, quero converter ele para decimal, só clicar aqui em deck, 231, perfeito. Gente, olha só, convertemos direitinho, a conversão está correta, tá joia? Então é isso aí, é muito fácil. Se você aprende a converter de binário para decimal, para você converter de octal para decimal, e também depois a gente vai ver de hexadecimal para decimal, é muito fácil, o método é o mesmo, só muda o quê? A base que a gente vai usar aqui na multiplicação para obter o resultado, ok, gente? Então na próxima videoaula vamos ver como converter de decimal para octal, que é também praticamente o mesmo método que a gente usa para converter de decimal para binário.